Começou na última sexta-feira e vai até o dia 31 de maio o prazo para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física com base no ano de 2023. Em toda a região da Delegacia da Receita Federal de Governador Valadares, são esperadas meio milhão de declarações. Uma das novidades do Imposto de Renda deste ano é a mudança de rendimentos, que subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90. Põe na tela. Cláudia é servidora pública e já procurou um contador para fazer a declaração do Imposto de Renda. Para ela, estar em dia com o Leão é um dever cidadão. O importante é que, como dever de uma brasileira, eu acho que devemos todos declarar Imposto de Renda porque ficamos livres da receita, tranquilos e uma obrigação minha também como funcionária pública, devido ao patamar do meu salário, eu tenho dever e obrigação de declarar. Este contador explica que muitas pessoas já o procuram para saber mais sobre a declaração. Ele diz quais são as principais dúvidas dos clientes em relação ao Imposto de Renda. O principal e documento fundamental é o informe de rendimento, porque o que obriga a pessoa a declarar seu Imposto de Renda é renda, além de outros fatores, mas o principal é a sua renda. Então, é trazer aquele informe de rendimento, seja onde ele presta seu serviço, onde ele é funcionário, onde ele é aposentado também. Então, assim, procurar reunir o máximo de documento, além do informe de rendimento, aqueles documentos básicos de despesa que ele teve na área da educação, saúde, com médico, dentista, hospital, tanto do titular, assim como de seus dependentes. O auditor fiscal da Receita Federal de Governador Valadares destaca algumas novidades e explica quem deve fazer a declaração do Imposto. A maior novidade é que 75% das pessoas que declaram hoje já tem a conta no Gov.br nível prata e nível ouro. Quem tem esse nível no Gov.br pode optar pela declaração pré-preenchida, que facilita muito e também diminui muito a incidência em malha. E quem deve declarar o Imposto de Renda? Quem teve rendimento tributável superior a R$ 30.639,00 ou recebeu mais de R$ 200.000,00 em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Também quem recebeu mais de R$ 153.199,00 de receita da atividade rural ou teve ganho de capital em algum mês do ano passado. Qualquer dúvida tem a descrição de tudo no site da Receita e a pessoa pode até interagir com o assistente virtual em caso de dúvida. A Delegacia da Receita Federal de Governador Valadares abrange 190 municípios. De acordo com a Receita, a expectativa é de receber pelo menos meio milhão de declarações. Até o momento, quase 10% dos contribuintes já declararam. O prazo para a declaração do Imposto de Renda vai até o dia 31 de maio. Quem enviar a declaração depois do prazo vai pagar uma multa de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. Até esta segunda-feira, segundo a Receita Federal, mais de 2 milhões de brasileiros já enviaram a declaração do tributo. Até o dia 31 de maio, hein? Até o dia 31 de maio.